Bom, o tempo que a gente convive com o Padre Lúcio é um tempo bastante extenso. Na realidade, desde a nossa adolescência, a gente se conheceu desde o seminário. Eu, aos 15, já finalizando a parte do seminário menor, a gente se via. Era um pouco aquela época na qual quem começava a ver os maiores, vendo neles também a meta, onde a gente iria chegar. Por isso, isso criava também uma expectativa e vendo alguém como que é irmão e que está à frente e que já está chegando e assim criando aquela expectativa. Esse foi o contexto no qual a gente se conheceu, lá no seminário menor, mas depois também no seminário maior a gente continuou tendo algumas proximidades, mas de fato a gente não trabalhava juntos, não tínhamos outro convívio. Quando a gente começou a estar junto mesmo e trabalhando junto, aí as coisas ficaram um pouco bem mais próximas, foi quando ele ficou como diretor das vocações lá na Itália. Aí ele prestava esse serviço, eu também outro serviço no seminário menor, e aí começamos trabalhando juntos no âmbito vocacional, no chamado, mesmo com os adolescentes, pré-adolescentes, e com essa intuição que Deus, como chamou a gente, também ele tem muito desejo de chamar outros, e a gente se disponibilizando nesse serviço. Voltamos a estar juntos, sempre lá na Baixada Fluminense, depois também da minha chegada, ele prestando sempre um serviço no seminário, e acompanhando os jovens desta vez, já se preparando para o presbiterato, para oferecer a própria vida no serviço como consagrados. E eu também começando o serviço como vigário, numa paróquia, sempre na mesma diocese. Aí a gente se encontrava nos domingos à noite, ele preparando aquele risoto de cogumelhos, que a gente gosta muito, com bom parmesão, e também tomando, assoboreando um bom vinho, que vez ou outra, uma garafinha chegava lá da Itália, e aí a gente conversava, conversava muito, bastante, dos sonhos, da experiência, da missão, como é, os desafios da vida da missão. Ele contando por parte dele, sim, de maneira particular, o acompanhamento dos seminaristas, eu mais na parte com os jovens e com a vida de comunidade. E por fim, chegamos, ele veio a Roraima primeiro, junto com o padre Benedito em 2017, mas logo em seguida, também em 2019, eu cheguei, aí continuamos juntos como percurso. Claro, eu prestando serviço em Caracaraia, agora ele como vigário geral, nos últimos tempos, nos últimos anos. Mas a gente sempre, assim, estando na mesma caminhada. Aí foi fortalecendo também a amizade, a alegria de estar juntos, de partilhar também, de maneira particular, a experiência de acompanhamento dos pobres, mas também da vida das pessoas. Ele tem energia para dar, para expressar, para manifestar e para oferecer. Essa me parece, talvez, a imagem mais próxima, ou que poderia, de alguma forma, representar um pouco da pessoa dele. Eu vou ter várias ocasiões para ficarmos juntos, mais uma vez, e também próximos. Também o padre Lúcio me pediu para ser padrinho dele, que é uma, assim, uma proximidade ainda maior dentro da experiência litúrgica. Disso fico muito agradecido. A gente quer partilhar mais. Pelo entendido, os nossos caminhos vão se distanciando daqui em diante. Mas lhe desejo de poder continuar a experiência do anúncio do Evangelho de uma forma assim, com a energia do vulcão e também com a alegria do encontro com os pobres, com os últimos, assim como também o Casal D'Áliga viveu por lá em São Paulo. A missão, Dom Lúcio. Felice missione, padre Lúcio. No, não é padre, é o Vescovo Lúcio. Ah! Felice missione, Vescovo Lúcio. Pra fazer Tua vontade... 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 Pra fazer Tua vontade...